É RPGista, eu não sei se você se lembra, mas em 14 de junho de 2023 eu postei um vídeo dizendo o quanto eu recebo do YouTube e como isso afeta a minha perspectiva de futuro como canal. E mais do que isso, eu fiz uma promessa. Prometi que dentro de dois anos eu iria decidir se seguiria firme com o canal ou se iria abandonar essa jornada. Já se passou mais de um ano, e sinceramente minha perspectiva não mudou muito. Mas vamos com calma, hoje eu tenho muita coisa pra falar com você. Coisas que eu acho muito importantes, mas eu vou deixar todos os tópicos aí na tela pra caso você queira pular algum. Quando eu comecei o canal, eu já sabia que seria uma jornada longa pra alcançar o que eu queria. Mas o dia chegaria em que eu postaria vídeos de RPG pelo menos 3 vezes por semana, apresentaria o dia a dia da minha vida pelo Instagram pra vocês acompanharem, e lutaria pra trazer sempre conteúdos que engrandecessem suas mesas e tirassem de você aquela boa e velha risada com a pitada de humor. Um futuro em que você vive o RPG comigo todos os dias com um baita sorriso no rosto e mal consegue esperar pra sua próxima mesinha e eventos a cada dia que passasse. Mas infelizmente eu acredito que esse futuro que eu tanto sonho nunca vai chegar. Nunca mesmo. Acontece que escrever um roteiro pra um vídeo daqueles clássicos meus de 7 a 15 minutos me toma quase 4 dias. Só o roteiro. Sem falar nos 2 a 3 dias de cortes e edição de vídeos. As etapas vão estar todas aí na tela. Agora me diz, como é que eu vou postar 3 vídeos por semana se teoricamente eu já mal consigo postar um? Lembrando que fazer vídeos não é a única coisa que eu tenho que fazer pro canal. Ainda tenho que mandar posts aqui e ali no Instagram, planejar que conteúdo eu vou postar por mês, responder comentários e mensagens tanto no YouTube quanto em outras redes, e ainda acompanhar novidades e aprender conteúdos novos pra poder ensinar pra vocês direitinho. Sendo que você sabe que dependendo do assunto, aprender pode demorar um pouquinho. É meio difícil, né? E não para por aí. Não sei se você notou, mas eu já sou o segundo maior canal de D&D de todo o Brasil. Pelo menos no momento em que eu tô gravando esse vídeo. E o YouTube só me paga 300 reais. Consegue entender o que isso significa? Não sei se eu entendi não, mas... Quer dizer que se o segundo maior canal de D&D do Brasil ganha tão pouco, a realidade de criadores de conteúdo de RPG no Brasil deve ser a minha... Pensando nisso, eu resolvi fazer o que diversos outros criadores fizeram e parar de depender do YouTube. Então, eu decidi criar meus próprios produtos pra vender pro público RPGista. Só tenha um problema. Se eu queria postar três vídeos por semana, mas já mal tinha tempo pra postar só um, como é que eu vou arranjar tempo pra criar produtos? Ah, então é por isso que você só anda postando vídeos curtos? Exatamente, Cleitinho. Vídeos curtos me demandam roteiros menores e menos edição de vídeo. Só que não é o ideal, né? Eu queria continuar postando os vídeos longos e cheios de qualidade que eu sempre postei. Enfim, onde eu quero chegar é... A expectativa é bem diferente da realidade. E por conta dessa realidade árdua, eu acredito que ano que vem não haverá mais Mestre Taberneiro. Pô, Mestre, mas quantas horas você trabalha por dia? Doze. O quê? Doze horas, Cleitinho. Inclusive, por isso, eu praticamente não posto nada no Instagram. Minha rotina é acordar, tomar uma água, fazer uma tarefa por 20 minutinhos, depois tomar um café da manhã e então voltar a trabalhar no PC por 12 horas até quase a hora de dormir. É aí que eu finalmente paro e devoto de duas a três horinhas pra minha companheira ir pra jantar e caio na cama. Bem como a pandemia mesmo. Então acaba não tendo nada de interessante pra te mostrar no meu dia a dia. Claro, eu tenho minhas pausas de almoço e lanches onde eu paro pra assistir alguma coisa já que eu não vou conseguir digitar no computador, mas é só isso e o fim de semana. Sendo que eu não quero me preocupar com trabalho no fim de semana. Eu já fiz isso durante os primeiros três anos do canal e não foi legal pra cabecinha aqui. Então eu acho que acaba não tendo nada de interessante pra compartilhar. Que eu realmente nunca fui o Instagramer. Antes do canal eu não tinha nem rede social. Eu sou um cara mais introvertido e reflexivo nesse sentido. Bom, tô enrolando demais aqui. O que importa é... As chances do canal cair são muito altas, mas até ano que vem eu não vou parar de lutar. Dia após dia eu vou continuar devotando 12 horas de intenso trabalho pra manter o Mestre Taveneiro vivo com um soco a riso no rosto, recebendo e ajudando diversos RPGistas em sua instalagem até que ela seja forçada a fechar. Se for pra cair, que seja lutando. E mais que isso, chegou a hora de lutar sério, RPGista. Por isso, eu venho aqui, pela primeira vez, baixar meu orgulho pra pedir ajuda. E tem dois jeitos de me ajudar, os quais eu vou falar nos próximos toques. O primeiro é simples. Acontece que depois da pausa que eu fiz em 2022, o YouTube passou a entregar muito menos os meus vídeos pras pessoas. Pra você ter uma noção, a taxa de entrega dos meus vídeos caiu pra 10% do que era. De modo que até hoje eu recebo alguma mensagem de um inscrito falando O Mestre Taveneiro voltou! Sendo que eu já voltei há mais de um ano. Ou seja, o YouTube tá entregando nem pra quem já me conhece e é inscrito. Por isso, eu venho aqui pedir pra você, RPGista, que me ajude a levar os vídeos pra mais pessoas. E você pode fazer isso de quatro formas. A primeira é pegar algum vídeo que você gostou muito no passado, quem sabe tenha até te tirado no sorriso, e compartilhar pros seus amigos e grupos de RPG. A segunda é você pegar esse mesmo link e compartilhar até em servidores do Discord, ou grupos do Facebook, pra gente poder alcançar ainda mais gente. Já a terceira e a quarta, na verdade, é um recurso que o YouTube disse há dois meses que já tava rolando ainda e eu descobri que não tava rolando nada. Então segue o vídeo, pô, olha só que legal. Então a missão é clicar no botão de compartilhamento sempre que puder e mandar os vídeos que eu gostar pro máximo de pessoas nos meus contatos? Exatamente, Cleitinho. Eu não me sinto bem te pedindo isso, até porque eu não queria te dar trabalho de nada. E eu não queria me indigar ajuda. Mas é como eu disse, chegou a hora de lutar séria, RPGista. Então eu vou apelar pra tudo que eu puder. Ah, e Mestre, você tem TikTok? Ah, pentei aí, Cleitinho, mas quase tudo que eu posto lá eu posto aqui também, então não sei se vale a pena você me seguir. Mas se não for problema, eu adoraria ter você lá também. Ainda mais se você tiver amigos que vivem no TikTok. Assim você consegue compartilhar meus vídeos com eles com mais facilidade. De qualquer forma, o compartilhamento é apenas um dos meios de me ajudar. Mas se você tem o tempo, eu vou te dizer o outro. Bom, como você pode ter percebido, eu sou um cara sem tempo nenhum na agenda. Por isso, inclusive, eu postei três episódios de uma mesa muito maneira no início do ano passado, mas eu ainda tô com oito episódios aqui esperando pra serem editados até hoje. Se você tiver tempo e interesse, eu adoraria pedir sua ajuda nisso. Mas é como eu disse, eu só recebo 300 reais do YouTube, então não tem como eu te oferecer um salário nem nada. O que eu tenho pra oferecer é o meu alcance. Editando vídeos como esse da mesa pra mim, você vai poder colocar o seu nome nos primeiros três segundos e nos últimos dez segundos do vídeo pra que as pessoas saibam que foi você que editou ele pra um canal grande como o meu. E se tu caprichar na edição, é possível que inclusive as empresas que me assistem queiram te contratar. Mas é tudo que eu posso oferecer. Vixe, mestre, esse negócio de edição e corte não é comigo não. Eu lá tenho espada pra isso. Essa piada foi muito ruim, mas... De qualquer forma, como eu disse, trabalhar com o canal não se trata só de fazer vídeo. Quem sabe você manja de redes sociais e pode me ajudar no planejamento de posts? Quem sabe você conhece muito de Discord e pode me ajudar com algumas coisas? Ou mesmo me ajudar na criação de alguns vídeos fornecendo conhecimento de veterano? Eu vou deixar ideias aí na tela. Se achar que consegue me ajudar com alguma delas, é só mandar um e-mail pra caixadomestre.com que a gente vai começando. Mais uma vez, o Austin tá vindo aqui pedir ajuda. Mas se for pra cair, que seja lutando. Dito isso, a gente tá em contagem regressiva, e eu iria me odiar até o fim dos infernos se a taverna fechasse antes de eu conseguir te passar alguns conhecimentos específicos. Por isso, esses dias eu parei e comecei a refletir sobre a seguinte pergunta. Pra mim, o que é um RPGista de verdade, e o que é um RPGista ideal? Com base nisso, eu separei uma lista de vídeos separada entre as categorias Iniciantes, Veterano e Lenda, pro garantir que vai te entregar antes do canal morrer. Mas vale dizer que eu ainda tenho que lançar os vídeos sobre o novo D&T 2024, o Psicomaquia, e mais algumas novidades. Então, deve demorar um pouco. Aí complica, mestre. Eu até tô querendo te ajudar, mas tu me joga uma ansiedade dessas. Não, não, isso tá errado. Fazer o quê? Agora sim, RPGista. Falei sobre como juntos podemos lutar pro canal sobreviver, falei sobre o meu plano de postagens e minha contagem regressiva, mas a questão é o seguinte. E se o canal morrer? Se o mestre tabeneiro não passasse a ser apenas um nome perdido no tempo e a própria existência do Cleitinho ser completamente esquecida. Bom, se você não gostaria que isso acontecesse, eu tive uma ideia. E se tivesse um jeito de fazer pelo menos o legado do canal viver? A memória das risadas, aprendizado divertido e muitas outras conquistas nossas dentro dessa taverna. Pensando nisso, eu venho aqui anunciar que, em parceria com a Retro Punk, eu tô lançando uma linha de camisas do Cleitinho pra você adicionar aí no seu guarda-ruco. Cada uma bem RPGista, mas com aquele toque tabeneiro em algum detalhe. Assim, você poderá levar a memória do canal com você pra todo evento RPGista que você for. E já que tamo fazendo aniversário, eu aproveitei pra dar uma choradinha pra Retro Punk pra ver se eles disponibilizam um cuponzinho de 10% pra você ter a sua. O código vai tá aí na tela. A Retro Punk vai cuidar de todo frete, entrega e tudo mais. Espero que goste. Mas, RPGista, agora eu queria parar aqui um momento pra pegar sua atenção e te agradecer. Como eu sempre digo, aniversários pra mim não são uma data pra comemorar apenas mais um ano de vida. Até porque, pra muitos, isso não é exatamente um desafio. Pra mim, aniversários são momentos de reflexão. Momentos em que a gente para pra analisar o quanto a gente mudou do nosso último aniversário pra cá, quanto progredimos, o que conquistamos. E pra falar a verdade, RPGista, mesmo tendo investido 5 anos da minha vida inteira no canal que eu não vou ver de volta, eu não diria que eu me arrependo. Ao longo desses anos eu descobri na marra o que é disciplina, o que é pensamento estratégico, o que é trabalhar com o que você gosta, desenvolvi uma baita inteligência emocional e ainda ultrapassei uma barreira forte que eu tinha, que era interagir com pessoas. Por conta do desafio que foi liderar um canal, criar um produto sozinho, participar em equipe da escrita de um livro, trabalhar com vendas e afins, tendo começado isso tudo quando eu tinha apenas 20 aninhos de idade, eu acredito que eu tenha evoluído bastante em um intervalo muito curto de tempo. Fora todos os contatos de pessoas maravilhosas que eu consegui trabalhando com empresas e parceiros. Por isso, eu venho agradecer. Agradecer, inclusive, os grandes moderadores Mitran, Jello e Vitor, bem como todos os moderadores que passaram pela história do servidor, cuidar 100% do nosso Discord que a cada dia recebe mais e mais meses de RPGs com vagas pra diversos RPGs poderem jogar. Sem eles, isso não seria possível. E gostaria também de agradecer a você e a toda a comunidade que tá por aí me apoiando, comentando nos vídeos, mandando pros amigos, entrando e saindo da taverna, mantendo ela sempre viva e movimentada. Pega uma caneca, RPGs. A você, obrigado. O meu tempo com vocês foi de muito aprendizado e ele ainda não acabou. Ainda resta pouco menos de um ano pra eu descobrir se eu vou conseguir ou não continuar com o canal. Nesse meio tempo eu seguirei lutando firme. No mais, o link pras camisas tá aí embaixo pra você poder garantir a sua. Foi bom enquanto durou. Feliz 5 anos de taverna, time.